O que é que eu quero mesmo? É um garanteiro nobre, o senhor tem que reconhecer isso, tem que ter sido nobrevo, o senhor pode negar isso? O senhor pode negar que eu quero que estamos ganhando, milhares? Olha, 50 mil! Isso é chantagem, nós não podemos ver isso, não é chantagem, a conta sem habilidade não convence, é verdade. O que é que eu quero mesmo? O que é que eu quero mesmo? É um morto, recida primeiro!